Mais um grupo de refugiados da Venezuela chega ao estado amanhã. Vou conversar com o repórter Tatiana Corrêa sobre informações deste grupo. Isso porque faz parte da etapa que começou na semana passada, né Tatiana? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Isso, Paulo. Os 34 imigrantes que chegam amanhã fazem parte do grupo de 60 venezuelanos que vão morar em Palhoça. O governo federal vai antecipar uma renda de R$ 2.400 adiantados para a manutenção de cada um deles por um período de seis meses. Alguns dos que desembarcaram em Santa Catarina já na semana passada estão fazendo trabalhos autônomos. Mas o objetivo é cadastrá-los no CINE para a busca de um trabalho definitivo. Eles ficarão instalados em duas casas no complexo Dom Jaime Câmara de propriedade do governo do estado. Para atender as necessidades iniciais desses imigrantes foram feitas campanhas de arrecadação junto à comunidade. Todos os imigrantes já estão com a avaliação de saúde feita, com a carteira de vacinação em dia e com a documentação regularizada para permanência e trabalho em Santa Catarina.